Ladies and gentlemen, IAW Abel, welcome to my channel. Bom gente, pra quem me conhece, não precisa citar meu nome verdadeiro durante os comentários, porque senão todo mundo vai matar a charade de qual meu nome verdadeiro, espero. Mas pra quem não me conhece, também conhecido agora, e é o seguinte, caraca, por que na hora que eu vou gravar, começa a dar coceira? Caso vocês não saibam, por que que eu sempre estou postando vídeos mais de eu cantando traduzido, ou cantando enquanto eu faço alguma coisa, do que fazer tag de vídeo normal assim, falando, abordando alguns temas, como eu estou fazendo agora, quer dizer, mais ou menos, ou de estar dançando, vou tentar explicar, é o seguinte, eu gostaria de fazer vídeo dançando, o problema é que, mas eu estou tendo alguns probleminhas pra eu não conseguir fazer dançando, porque como vocês podem ver, não, na verdade vocês não podem ver, é porque vocês não estão aqui, vocês estão do outro lado, porque o único apoio que eu tenho pra me filmar, que não é de corpo inteiro, é esse tripézinho pequeno que fica preso no rack. Tirando isso, não tem como eu fazer uma filmagem de corpo inteiro, e ainda mais dentro de casa, onde o meu quarto não tem um local exato pra conseguir me filmar por inteiro, então eu teria que filmar do lado de fora, só que pra filmar do lado de fora eu precisaria de tripé, e como eu não cheguei a comprar o tripé ainda, então eu precisaria de que uma pessoa se engasasse meu celular pra poder me filmar dançando de corpo inteiro, mas se eu comprasse o tripé, seria a mesma coisa, porque de qualquer jeito eu ia precisar de uma pessoa que ficasse tomando conta de olho no meu celular, pra que... Porque no momento que eu estiver dançando e não tiver uma pessoa ali pra ficar do lado do tripé ainda que tá no meu celular, pode chegar alguém, pegar o meu tripé com o celular, sair correndo, e esse celular que é a única coisa que eu tenho pra poder usar pra fazer a filmagem, pra eu poder tá publicando meus vídeos, ó, já é. Então por isso que raramente vocês vão me ver dançando dos pés à cabeça. E... pra fazer videotag, é lógico, eu tenho que pensar em algum tema que eu queira abordar. E por enquanto, pra mim eu ainda tenho essa certa dificuldade, porque como vocês podem ver, eu não consigo falar enquanto eu olho pra vocês, ou seja, diretamente pro meu celular. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho esse probleminha de ter que olhar nos olhos da pessoa, porque se eu olho nos olhos da pessoa, há três tipos. A primeira coisa, quando eu olho pra uma pessoa, é porque provavelmente essa pessoa tá me encarando, querendo me chamar pra ver. O segundo motivo, é que só se eu estiver olhando pra uma garota, provavelmente é porque, sei lá, eu tô apaixonado, ou ela tá afletando comigo, ou não sei. E na terceira coisa, eu só olho fixamente pra pessoa se for, tipo, relacionado a trabalho. Aí sim, a gente tem que ficar olhando nos olhos da outra pessoa, justamente pra pessoa saber que eu tô dando atenção pra essa pessoa, do que ela tá falando, pra ver se eu entendo. F***! Então, eu ainda tenho esse problema de conseguir olhar fixo pra câmera, como se eu estivesse olhando pra vocês. É realmente complicado, porque eu prefiro, sabe, olhar pra outros lugares, menos olhar fixo pro olho da pessoa. Ou seja, isso quer dizer que eu já me ferrei, né, porque se tiver gostado de uma garota, provavelmente eu não vou estar nem olhando direto nos olhos. Porque toda mulher fala, Ah, eu só vou saber se você me ama mesmo se você estiver falando pra mim e olho no olho, senão eu não tô acreditando. Pronto. Então, eu espero, assim, que todas as indústrias, tipo, seja gravadora, seja estúdio, seja distribuidora, não importa. Se vocês estiverem vendo esse meu vídeo de eu canto a traduzir, é porque eu realmente vou estar cantando músicas que eu gosto de escutar, não os que eu não gosto de escutar. Às vezes pode ser que eu acabe não gostando de cantar uma música por conta da letra, ou é, por conta do ritmo que não me agrada, mas tirando tudo isso, eu canto porque é o que me agrada, e eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que seria a canta dessas músicas. Só que no meu idioma, ou seja, no nosso idioma, que aqui no Brasil é português, né, aqui a gente não consegue cantar inglês, muito bem, desespanhado, a não ser que a gente faça aula, um curso, ou seja privilegiado de ganhar uma bolsa de graça. Mida puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não sei. Então, eu espero que vocês compreendam que, se eu canto traduzido, é porque eu gosto de escutar as músicas estrangeiras. Porque música brasileira, para mim, não dá! Não dá! Sério, não dá! Hoje em dia agora está tendo muito tecnobrega, forró, funk, e eu não gosto desse ritmo de música. É sério, não gosto mesmo. Quer dizer, forró e funk eu gostava quando era na juventura, hoje em dia não mais. Então, eu espero que vocês entendam, que o YouTube agora não fique venta de querer ficar bloqueando o meu vídeo por causa de, ah, esse vídeo teve que ser bloqueado de ser publicado, porque tem riff de uma música, de uma banda, e não sei o quê. Ah, e outra coisa que eu quero explicar. Se vocês viram um vídeo meu, de uma técnica que eu fiz, que acho que é falando sobre aniversário, aquela musiquinha que aparece no final, que está com uma foto da minha imagem, saiba que a minha foto da imagem que aparece no final, não tem a ver com publicação da música, porque parece que agora tem que dar explicação para tudo, porque aquela música lá de fundo, primeiro, eu não sabia que era o nome da artista, muito menos a música que o artista criou, que na verdade é o instrumental, porque quando eu baixei, estava simplesmente a melhor música de fundo, de tema do YouTube. Pessoal, então, está aqui o pessoal aí do YouTube, que achando que, ah, está pegando música dos outros, para dizer que é dele. Não, saiba que aquela foto eu só coloquei, porque justamente aparecem as minhas redes sociais nessa imagem, só isso. Eu não estou publicando a música, eu estou publicando, é só minhas redes sociais, só daquele mais, tá? Já aquela musiquinha de fundo lá, que vocês deram o nome, sabe o que aquilo ali eu só estou usando, só como música de tema mesmo, para que, caso, o que eu estou falando aqui agora, se eu tirasse essa musiquinha de fundo, provavelmente vocês iam ficar com o TED, e não iam conseguir continuar me assistindo, o que eu estou falando, até o final, porque é lógico, não tem uma musiquinha para eu deixar vocês abertos, né? Meio que ligado, o que eu estou falando. Então, por isso, a musiquinha de fundo. Eu sei que o YouTube, como é que é, disponibilizou para a gente, algumas músicas aí, que os artistas criou, que eu acho que é para que a gente pudesse usar, com o tempo de fundo, mas aquela música lá, eu achei melhor que uma música de fundo, porque já dá uma animada. Se eu colocar umas músicas de fundo, que vocês criaram, aí não deu muita aminação não para assistir não. Ah, é! E só uma coisa que eu tenho para falar rápido, antes de terminar esse vídeo, é o seguinte, espero que vocês saibam que, eu vou tentar, tentar dar umas modificadas, né? Da à toa que as músicas que eu estou traduzindo, às vezes agora, eu não vou ficar só mostrando para vocês, é mais que eu estou cantando. Ah, tem alguma parte que eu vou estar dançando, seja sério, seja na zoeira, fazendo umas montagens aí, só para ficar mais engraçado, justamente porque eu não fiquei esse clima chato, de vocês só ficando me vendo com essa cara, cantando o tempo todo, o tempo todo, e olha que aos poucos, eu estou começando a tentar voltar, quer dizer, voltar não, estou começando a fazer vídeo tema, que provavelmente, pode ser que eu enfatize, ou não, provavelmente, eu acho que eu estou falando muito sério, eu estou falando muito sério, eu deveria estar falando, meio que desombaria, mas não tem como, porque Nauticuot, sinceramente, onde eu moro, parece que esse local, Nauticuot, eu moro também, não está dando muita hipolgação, eu não consegui fazer, mais alegre, mais descontraído, mais, né, do jeito que eu gostaria de fazer, mas, eu não estou conseguindo, bom, é só isso mesmo que eu tenho para falar, então, vou ficando com esse vídeo, por aqui, tá bom? Então, um salve para todo mundo, nossa, dessa vez, eu fui diferente, mas, e, tchau!